Música Estamos na semana da unidade, de oração pela unidade dos cristãos. Depois da festa da ascensão, Jesus sobe aos céus, conta a unidade entre os cristãos, entre os discípulos, para que na espera da vinda do Espírito Santo, estejam unidos, fortes, completos, para anunciar o ressuscitado ao mundo. João capítulo 16, versículo 29 a 33, é exatamente dentro desse clima das recomendações de Jesus a seus discípulos. É um tom novamente de últimas palavras de Jesus junto aos discípulos. A mensagem de Jesus a seus discípulos confirma essa mensagem de cadeira, essa mensagem de despedida. Faz algumas advertências, alerta, encoraja os discípulos por tudo aquilo que há de vir. Estamos nessa semana da unidade dos cristãos exatamente para nós estarmos juntos, porque é o mesmo ressuscitado, fé, crenças diferentes, mas o objetivo, o foco é o mesmo. Jesus ressuscitado nos encaminha a conversão, a conversão nossa, a conversão do mundo. Já passou o tempo de dizer somente a igreja católica tem a salvação, ou uma vez se dizia isto, tem tantas outras religiões sérias que buscam viver a seriedade dentro dos seus princípios, a fé do ressuscitado. Somos chamados à oração, a oração nos liga a Deus. E essa oração que liga a Deus deve nos tornar, fazer, criar, favorecer um clima saudável entre nós, que temos tantas outras fés, outras crenças. Tanto é que dentro de um trabalho, numa empresa, tem pessoas que professam outras religiões, mas tem que conviver, tem que se entender, para que também continue no seu trabalho, no objetivo da sua sustentabilidade. Assim também nós temos que viver a nossa fé, saber nos entendermos. E por isso a oração amolece o coração, nos coloca nessa dimensão da fraternidade. Unidos com os que pensam diferente, rezam diferente, mas buscam a mesma justiça, a mesma verdade, o mesmo amor à salvação. Os discípulos ouviram com atenção as palavras do Mestre. Mesmo que demorem, querem ouvir, saborear suas palavras. A vinda do Espírito Santo enche de coragem e clareia quanto à missão anunciar que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus muda muito a nossa vida. A ressurreição dele é para superar os sofrimentos, as dores. E quais são as dores? As dores são as doenças, as pandemias, a fome, a pobreza, o ódio, as intrigas. Isso deve ser superado. A ressurreição vem para apagar tudo isso, para nós vivermos aquilo que ele diz junto aos discípulos. A paz esteja convosco. E a paz somente é fruto da justiça, da fraternidade, da solidariedade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 1 a 8, temos a narrativa dos apóstolos. Eles aqui, então, já trazem os frutos. Os frutos daqueles que estavam aderindo a essa mensagem que eles estavam anunciando ou não. Eles têm grandes dificuldades. Ele anuncia um novo batismo. Não mais o batismo do João, o batista, que batizava a conversão dos corações, mas agora é o batismo do fogo, do Espírito Santo. O batismo que nos une, que nos coloca nessa dimensão da fraternidade. A mensagem do Evangelho vem ao nosso encontro para fortalecer a missão de cuidadores da vida. Cuidadores da unidade, cuidadores da fraternidade, cuidadores para que não falte nada em nossas famílias. Por isso, queremos concluir com uma oração. Rezem comigo nesse momento da semana de oração pela unidade dos cristãos. Amado e misericordioso Deus, Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso, estamos reunidos para celebrar, orar, Te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocados por Teu amor e ao pertencer nele e permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossos irmãos e irmãs. Em Cristo, Teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilho e solidariedade. E assim, os reconhecemos, nos reconhecermos como irmãos e irmãs neste mundo tão dividido. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reino do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós, a Deus, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.